A B鼻 Vou te mostrar Do que ela é capaz E você vai ver Que é velóis demais Você vai pro chão E então Levanta outra vez É Bane Blade Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gangue vai com tudo pra vencer É a Beyblade Beyblade É a Beyblade Vai, Beyblade O ataque da Ferabit da rocha O nosso amigo, o Sr. Dickerson, se envolveu com Beyblade desde o início Quando jovem, ele e o sócio dele, o Dr. Zagart, foram os primeiros a pesquisar e projetar Beyblades Os Beybreakers estavam à beira de um ataque de nervos Desde que uma rocha misteriosa que tinha capacidade de liberar Ferabit foi roubada no laboratório da ARB O Sr. Dickerson suspeitou que o culpado por trás do golpe podia ser o antigo sócio dele, o Dr. Zagart Agora tem um outro grupo atrás das nossas Ferabit E como se não fosse bastante, quando o Tyson estava treinando com sua nova versão turbo da Dragoon O Ozuma dos Santos Escudos apareceu e o desafiou para uma luta Por sorte, um garoto que era grande fã do Tyson pode ajudá-lo Os Blade Breakers conseguiram derrotar cada novo desafiante até agora Mas eu já estou começando a imaginar até quando a nossa sorte vai durar O quê? Será que o Ozuma e a turma dele ficaram observando a gente? É! Vai ver que a turma dos Santos Escudos vai agir Tem coisa aí, foi só impressão minha e eles quatro parecem bem mais agressivos do que o normal Não, não tem nada de incomum, mas o Ozuma deixou claro que eles vão tentar pegar nossas quatro Ferabit É isso aí Tyson! O que há com você? Como pode ler G-Bits numa hora dessa? Aí, qual é o problema? Olha, não me interessa se o Ozuma e a galera dele querem as nossas Ferabit Eu sei que posso ganhar deles Me dá isso aqui Se o tal do Zéu não ajudasse você, sabe que a Dragoon teria sido tirada de você Então se liga, tá bom? Tá bom, sem essa Ai, você é muito teimoso, Tyson Mas afinal, quem é esse tal de Zéu? Acho que é só um garoto que adora Beyblade que devia estar passando por ali naquele dia Como lutador, ele ainda está muito verde Qual é? Tá na cara que ele não é um craque Mas eu percebi que ele tem muito potencial Pelo menos ele escolheu um bom modelo pra ele Tyson, eu comecei a lutar Beyblade porque quero ser um campeão mundial como você Legal Eu estou tendo aulas numa academia de Beyblade chamada Fênix Um dia eu vou ser tão bom quanto você, Tyson Eu espero É digno de pena Ah, qual é? Se acha mesmo tão especial A única razão dele querer ser como você é pra aprender as suas técnicas Aí quando vocês lutarem, ele vai poder te derrotar Aí, você não sabe de nada Devolve meu gibi agora Eu posso estar enganada, mas acho que esses dois formam um casal perfeito Eu já estou cheio de você mesmo Se parece que você se faz quando poderia aprender Olá, pessoal Novidade da Rota desaparecida, mãe? Eu fiz contato com todo mundo e ninguém sabe do paradeiro do meu antigo colega Zacate Talvez ele tenha se disfarçado para evitar ser preso Então quer dizer? Se não o achamos depois disso tudo, talvez a rocha tenha sumido pra sempre Talvez isso ajude a achar a rocha É um novo aparelho que eu inventei Como é que se chama? É um buscador de bit Um buscador de bit? É um aparelho que rastreia a energia de uma fera bit Podemos tentar usá-lo para localizar a rocha que tem a energia da fera bit dentro dela Afinal, não temos muitas escolhas Sistemas prontos, Chip Eu devo captar um sinal logo? Hum, esse troço funciona mesmo? Ei, não toca nisso, Tyson Puxa, mas que boa ideia é essa, Kenny Olha, mesmo se esse troço não der certo Nós vamos acabar a sinal da rocha pra vocês Eu prometo Conte com a gente Né? Ah, é claro, dona Judy Obrigado, Tyson Porque eu não sei mais onde procurar Não esqueça, senhor Dickinson Pode deixar tudo com a gente A gente se vê A gente liga se encaixar em alguma coisa Muito bem Acho melhor a gente trabalhar logo Ué Por que vocês estão sentados aí? Não é isso, Tyson Nós queremos ajudar É que não sabemos por onde começar Você tem alguma ideia, Tyson? Qual é? O que foi que deu em vocês? Não ouviram o que o senhor Dickinson disse? Nossa prioridade é achar o tal do doutor Zagart Ah, eu acho que nós já entendemos essa parte O problema é como encontrar esse cara O senhor Dickinson já tentou de tudo Mas não achou o doutor Zagart Então como nós vamos achá-lo? Tem razão É muito complicado Doutor Zagart Estamos prontos Escolhi o melhor lutador Para manusear a Beyblade Que abriga a Fera Beach da rocha Acho que ficará satisfeito Com a minha escolha, senhor Foi esse lutador de Beyblade que eu escolhi O nome dele é Foxy Eles estão prontos para demonstração, senhora Estamos prontos Você já pode ir Estão prontos? Três, dois e um Let it rip Vamos lá Não pode ser Excelente Como planejado Acho que pode ter Porque este lutador será perfeito Para nossos propósitos, não? Uhum Agora podemos ir atrás do prêmio final A Dizzy conseguiu Segura a onda, Tiff Ainda não terminei de calcular os resultados Vamos ver Vamos, Dizzy Me mostre os dados da rocha desaparecida Desculpe, Tiff As buscas relativas à rocha desaparecida O doutor Zagart Não deram em nada Em nada? O quê? Zero? Sem saída Vai ver Seu laptop precisa de uma revisão, Kenny Ah, qual é? Não é culpa da Dizzy, não Hã? Ótimo Agora o Kai também desistiu Hã? Hã? Oi Oi, Zé O que você está fazendo aqui? Eu vim te pedir um favor O quê? Hã? Você tem que ir comigo, Tyson Como assim? Qual é? Me solta Aí Pra onde está me levando? Hã? Então essa é a academia onde você treina, né? Cara, é impressionante É Tem os melhores equipamentos O que que tem aqui? Nossa Que maneiro Eu tenho que ver esse lugar Véu, é verdade, cara Você conhece mesmo Tyson Eu não acredito É Eu não te falei Aí Desculpa a gente duvidar de você, cara Ah, esquece isso Já esqueci Aí, cara O que é que está acontecendo? Então você me trouxe aqui Só pra provar que a gente se conhece? Que truque sujo é esse? Mas somos amigos Se o Zell conhece o Tyson Se o Zell conhece o Tyson, o campeão mundial Então deve estar aprendendo as técnicas dele também Puxa, o que não daria pra ser ele por um dia É É demais Espero que o Tyson me mostre uns truques agora Anda, Tyson, é tão difícil pra você me ensinar só uma das suas técnicas de Beyblade? Não vai dar Por quê? Ah, já entendi Por ser campeão mundial, você acha que é melhor do que eu? A razão é essa? Não, está errado O Beyblade, a gente tem que aprender a jogar sozinho Não é uma coisa que dê pra se ensinar Sabe, é isso que o torna tão emocionante E eu acho que você consegue se quiser Zell, eu acho que um dia você vai ser um grande lutador se treinar Ah, é sério? É Mais uma coisa Fala Aí, foi o Rey que eu vi na sua casa hoje? Foi Nossa, foi o que eu pensei O Kai e o Max também estavam lá hoje, todos dois Puxa Será que você podia me apresentar para eles? Claro Sem nenhum problema Então não podemos fazer nada? Não Cuidado Você está pensando que é quem? Qual é? Podia ao menos dizer seu nome Eu não estou a fim de dizer meu nome Além do mais, eu só vim aqui para pegar as suas feras Beat mesmo Experimente Mas Rey, por favor, não aceita a provocação Rely tem razão Cuidado, Tiff Esse aí sabe o que quer e veio buscar Vamos lá Você vai lutar ou não, seu medroso? Anda logo Nunca foi meu estilo fugir de uma luta Desafio aceito Rey! Não se preocupem Tá bom, então vem comigo Oh, espera Acho que ele precisa da nossa ajuda Uhum Ray? Tiff Vocês têm um problema de verdade nas mãos Acho bom o Ray não baixar a guarda Tá bom, só que antes da gente começar Quero que me diga uma coisa Você é um lutador novo na cidade Ou trabalha para alguém? Ou talvez seja um dos que roubaram aquela rocha misteriosa Do laboratório da mãe do Max Anda, eu quero saber E quero a verdade E se não quiser falar Eu te obrigo Não tenha receio, doutor Sei que o Foxy vai conseguir os resultados que queremos com a Beyblade especial Mostre do que você é capaz, Foxy 3, 2, 1 Let it rip! Draco! 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 É isso aí! Você consegue! Vai fundo, Ray! Eu acho que o Ray não está levando isso a sério como deveria. Quem é esse cara, Kenny? Ah, não temos certeza. Aí, pessoal, eu quero que vocês conheçam o novo amigo meu. O quê? Será que já foi todo mundo embora? Olha! O que é isso? O que houve aqui? Confusão das grandes. Agora! É isso mesmo. Acaba com ele, Poxy! Ray! O que aconteceu? É só eu sair meia hora de casa que começa uma luta? Tyson! Nossa, você é o Kai! Ah, cara, parece que o Ray está com dificuldade de manter a guarda alta. Acho bom você também manter a guarda alta. Ele disse que quer as quatro feiras Beat. Quê? Vou te derrotar! É uma boa hora para chamar a sua Fera Beat. Não preciso de ajuda da minha Fera Beat para ganhar de você. Eu mesmo vou trazê-la. Ah! Isso sim que é sensação Vou lutando contra a escuridão É uma Fera Beat. Mas isso é impossível. Eu acho que é disso que você está atrás, Steve. Segura! Veja a Fera Beat do Fox atuando. Então, eu vou te derrubar aqui Do chão, você não sai da mão Ah, essa não! Ai, Drigger! É! Não é difícil, eu te ensino É um caminho, um lugar pra correr E depois que venham as vitórias Não há nada igual pra mim É! É isso aí, Drigger! Isso sim que é sensação Vou lutando contra a escuridão Eu e minha solidão Pra mim, bem-vente é pura emoção Voltando! Hã? O quê? Ah! Quer abrir o fogo? Ah! Só lutando Esse é nosso jogo Nosso jeito de viver Nada é igual pra mim Eu e irmão Isso sim que é sensação Vou lutando contra a escuridão Ah, não! Mas é qual delas? Diz, e qual delas é a real? Desculpe, galera Eu sei tanto quanto vocês agora Eu sei tanto quanto vocês agora Se liga, Tiff Se o Rey vai atacar, é melhor ele fazer isso logo Vou lutando contra a escuridão Eu e minha solidão Pra mim, bem-vente é pura emoção Voltando É agora Vou vencendo Esse é nosso jogo Vou vencendo Esse é nosso jogo Eu tenho que descobrir qual é a real Vou lutando contra a escuridão O vento Se parar o vento, vai achar a verdadeira É isso Agora, pega ela, Stringer! Pra mim, bem-vente é pura emoção Pra mim, bem-vente é pura emoção Agora! Nada é igual pra mim Eu e irmão Agora, acaba com ela, Stringer! Pra mim, bem-vente é pura emoção Vou lutando contra a escuridão Eu e minha solidão Pra mim, bem-vente é pura emoção Ufa, essa foi por pouco O que houve, doutor? Você conseguiu, Ray! Você ganhou! Ganhou! Muito bom, parceiro! É o mesmo incrível! Você viu o que aquela fera Beat fez? Quer saber? Pra mim, não foi nada demais E um dia, eu pego esse cara Onde ele conseguiu a fera Beat? Chegamos tarde demais? E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.